Ação! Pode ir? Não, falou ação! É que não pode ir! Olha lá! Vocês estão vendo a dificuldade que eu enfrento aqui! Eu falo 3, 2, 1, ação! O que que ela fala? Pode ir! Não, não pode! Por isso que eu falei 3, 2, 1, ação, né? Vai de novo! 3, 2, 1, ação! Pode ir! Tá bom assim agora? Não é pra dar risada! É pra gravar! Por isso que a gente demora pra fazer o pop! Meu Deus! Tô cheio de cadeira chique! Só que a transparente não dá certo! Mostra! Mostra o que? Olha, é muito chique! Mas o Jorge tá ficando debaixo pra ver a minha calcinha! Aí eu tirei pra ele não ver a minha calcinha! Eu gosto do seu, hein? De novo! Prontos! Ai, Vitor! Seja bem-vindo ao canal da Porinhos e Afins! E antes de começarmos a falar sobre o pap, vamos lá, Retalinha! Vamos mandar beijos que nós estamos com um link ao vivo no Facebook e muitas pessoas mandaram beijinhos e pediram beijinhos pra Retalinha! Vamos lá! Então vamos! Então vamos mandar assim! Não tá na lista, mas a gente sempre manda! Pra Fabiana Cronenberg e pra Fabiana Nunes! Agora vamos lá! Pra Elisa Firmo da Silva! Pra Tati Toque! Pra Ana Oliveira! Pra Fabiola Pianca! Pra Priscila Matias! Pra Meiriane! Tati Lima! Isabel Saez! E Juliana Ortega! Um beijo pra vocês! E... Continue assistindo nossos vídeos! Ao vivo e os não ao vivo! É isso aí! Então você que tá chegando agora! Passou, viu? Compartilhar o link e chegou agora! Aproveita e se inscreve no canal! Não esqueça! E você que já tá nos seguindo! Dá aquele curtir! Aproveita também e faça seu comentário aqui! No Youtube! E mande fotos pra gente! Lá no Facebook! Por inbox! Pra gente postar aos domingos do nosso desfile! O papo de hoje! Antes de falar do papo, tô esquecendo da máquina! Não! Não tem que falar da máquina! Pois não tem! Não tem que receber mesmo! Vamos lá! Então antes de falar do papo! Momento clim-clim! Momento clim-clim! Você que tá pesquisando sobre máquinas de costura! Quer trocar! Quer comprar! Não tem! Quer ver boidadeira! Ou alguma outra coisa! Entre em contato com o Ronaldo Ribeiro! Da Xuminoye! Pode mandar mensagem pra gente! Ou pra Retalinha pelo Facebook! Que a gente te manda todos os contatos dele! Faça pesquisa! Tá pesquisando sobre máquina A, B e C! Faça! Conversa com ele! Vai ter... Muito! Muita boa! Temos certeza que ele vai achar a melhor máquina pra sua necessidade! E muitas assim... Boas condições! Pagamento! Um monte de coisas! As melhores condições! É o Ronaldo Ribeiro! Eu acho que não custa nada você fazer essa pesquisa! Muito fácil! Mas eu tô vendo a marca tal! Marca tal! Conversa com ele! Outro dia uma cliente minha entrou em contato! Ele mostrou os pontos pelo WhatsApp pra ela! Tal! Conversaram! Falaram de preço! Parcelamento! Um monte de coisa! Entregou aqui em Campinas pra ela! Ela tá super feliz! Então acho que não vale... Quer dizer... Vale a pena você entrar em contato! Não vale ficar sem contactar! É! Não fica pensando! Podemos fazer a cotação! Faça a cotação! Bom, é isso aí! E quer apoiar o canal? Quer ser um padrinho do nosso canal? Entra no link! Vai estar o link aqui na descrição do vídeo! Apoia.se barra e talinha! Quantias pequenas mensais você pode estar ajudando! Ou grandonas mensais também! Não sei porque ela fala só pequena! Pra gente poder melhorar e se dedicar mais em vídeos pra vocês! É isso aí! Agora vamos falar do papo da semana! Que é um especial! Papo especial! Como diz retalhinha! Porque nós estamos lançando hoje o... É... O retalhinho! Nós estamos lançando hoje o desafio da retalhinha! Hashtag desafio da retalhinha! O que você vai fazer? Você vai separar seus retalhos! Coordenar tecido! E de acordo com o tamanho do molde! Que com certeza você vai ter muito retalhinho aí! Pra montar essa peça! E aí antes de montar você vai tirar a foto do montinho de retalho! Você vai pegar lá! Vamos supor que isso aqui são os retalhos que você vai trabalhar! Vai tirar a foto assim! E depois você vai tirar a foto da peça pronta! Então o papo de hoje eu fiz essa corujinha! Diferentona! Diferente do molde da retalhinha! E de algumas outras que a gente vê pela internet! Ela tem um rabichinho aqui! Bem bonitinho! Olhos de suspiro como diz a retalhinha! Eu falava que era de bumbum! Mas ela falou que não era bom usar esse termo no papo! Não! Então assim! Aqui eu fiz um casalzinho! Você vai poder montar da maneira que você quiser! Faça chaveiro! Faça guilanda! É uma ideia que você pode desenvolver também! Você que trabalha com peças pra bebê! Pra gestante! Você pode fazer uma guilanda! Mamãe e bebê! Pode fazer um monte de coisa bacana! Pode colocar num palitinho de churrasco! Colocar em vaso de flor! E aí por aí vai! Então assim! A intenção é que nós vamos começar a usar os detalhes que a gente tem de montão! E aqueles que a gente não for usar a gente doa! Tá? E se for muito pequenininho põe no reciclado! Material que tá guardado! Botão! Pauzinho de canela! Fiozinho! Fitinha! Usa criatividade! Eu vou tá passando pra vocês a técnica aqui no PAP! E aí eu espero receber muitas e muitas fotos! E aí essas fotos vão pra um álbum lá no Facebook! E a foto mais curtida do mês! O desafio do mês! Vai ganhar um pedaço de viagem! Vai ganhar uma lembrancinha da Paninhos e Afins! Então vamos compartilhar este vídeo com muitos amigos, muitas amigas! Pra que as pessoas comecem a desenvolver também peças pequenas utilizando os retalhos! Então uma vez por mês vai tá lançado o desafio da retalhinha! E eu espero que vocês gostem! Então não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal! Deixe seus comentários aqui! CCC! E a gente conversa depois! Curtir, compartilhar e comentar também! É isso aí! Um beijo e segue o vídeo! Segue o vídeo! Até mais! Agora a gente vai! O material de hoje vocês vão precisar de retalhos! Basicamente três cores! Um neutro pra fazer o olhinho da coruja! Um mais neutrinho pra fazer o peitinho! E um estampadinho pro corpo! Aí vocês vão ver o que vocês tem de combinação pra reaproveitar esses detalhes! Um molde! Vai estar na descrição do vídeo! É só imprimir e cortar no papel de preferência! Tesoura pra tecido! Tesoura de arremate! Alfinetes! Um raste! Ou se ouvir a boneca! Aquilo que você tiver em mãos! Linha! Linha de tecido de costura! E uma linha mais grossa! Pode ser pês-ponto! De bordado! O que você tiver! Cola de silicone a frio! E agulha! Os adereços nós vamos falar posteriormente na hora da montagem da coruja! E vamos ao papo! E as suas assistentes prediletas! Mostra aí! Eu falo! Retalhinha! Não! Eu falo suas assistentes prediletas! E Getrudes! Que é o material! Suas assistentes prediletas! Tá! Tá aqui então! Eu falo! Suas assistentes prediletas! E as minhas assistentes prediletas! Retalhinha e Getrudes! Então vamos pro papo! Muito bem! Como foi dito o molde vai estar na descrição do vídeo! Você vai passar o seguinte! O molde vai estar inteiro assim! Esse aqui é o corpo! Uma parte do corpo da coruja! E aí você vai pegar esta parte central e desmembrar em outro molde! Então vão ser duas peças! A parte inteira! E aí você pega, coloca um carbono e passa por um papel da sua preferência! Só um minuto por favor que eu não estou dizendo! Pega ali! Eu tô falando! Pega ali o molde pra mostrar! Isso! O molde que você vai encontrar ele vai estar assim! Então não esqueça! Essa parte central você vai transferir pro papel ou acetato da sua preferência! Então você vai trabalhar com dois moldes! O inteiro e a parte central! Então você vai buscar tecido na sua caixinha de retalho que tenha essa área! E um pra essa área! E um pros olhos que vão ser duas circunferências de oito centímetros! Aqui nós vamos fazer um fuchico! Ele vai diminuir pra três e meio mais ou menos! Um não! Dois fuchicos! Então são três retalhinhos! Prestar atenção na combinação de cor! O interessante é que se você utilizar pro corpinho dela um tecido que seja bem estampadinho, colocar na parte do peito um tecido mais neutro! Um manchadinho, um liso, alguma coisa que fique bacana! E o olho também não ser tão chamativo! O que vai dar o charme no olho vai ser o botão! Então vamos lá! Pro desafio não esqueçam de primeiro tirar a foto dos retalhos! Você vai pegar seus retalhinhos e vai bater a foto! E aí a hora que tiver sua peça pronta você tira a foto da peça pronta pra me mandar as duas fotos! Do antes e depois! Então vamos lá! Eu vou fazer o corpinho dela desse retalhinho de xadrez! É um xadrez enviesado, então não vai ter aquele problema do xadrez! O que é que você é azul, pô? É porque a outra coruja eu fiz num rosê! Vou dar sua resposta! Vai ficar um casal! E aí você vai transferir com o seu giz, com o seu lápis! Eu não vi o que tá... É, eu vi agora! Que eu errei aqui a entrada! Interessante até você já pegar tudo que tiver que riscar e riscar de uma vez só! Então eu fiz aqui a parte maior, que é a do corpo! Vou pegar a parte central, vou fazer a mesma coisa! E pros olhos eu já tinha riscado, já deixa o molde pronto! Se você tiver alguma coisa circular aí que tenha 8 cm, já passa pro papelão, pro acetato, deixa pronto! Então eu já risquei aqui, vou dobrar o meio e vou cortar os dois círculos de uma vez só! E aí agora você vai cortar as suas peças em cima do risco! Não precisa deixar margem de costura! Peças cortadas, agora é hora de ir pra máquina! Não quer trabalhar com a máquina, não tem a máquina ainda, essa peça você pode fazer à mão! Então nós vamos fazer a mesma coisa, como se fosse pra máquina! Você vai sobrepor esta parte reta com uma das partes retas aqui da parte do corpo, direito com direito! Alfinete, pra que ela não saia do lugar na hora de ir pra máquina, ou se você for costurar a mão, não fique saindo do lugar! Eu vou à máquina, porque é mais rápido! Mas se você ainda não adquiriu a sua máquina, tá pensando... Liga pro Ronaldo primeiro! Liga pro Ronaldo, mas ainda não tá com a máquina! Essa peça você pode perfeitamente fazer à mão! Desde que você lembre de fazer um pontinho, que é como retrocesso, que ele vai e volta no começo e no final, e fazer os pontinhos de pês-ponto, ou atrás, bem certinho, bem uniforme, pra que a hora que revire a peça não fique sobrando e não saia plumante! Mas você pode fazer à mão! Nós vamos à máquina! Então, vai ficar dessa maneira! E aí você fala... Ai, Letícia! Mas minha parte de baixo não ficou juntinha com a outra! Não tem problema, né, Letícia? Porque vai ser o rabicho da corujinha! Isso! Ela vai ter um rabichinho! Então, assim, se você quiser depois acertar, ou acertar com uma tesoura de picote, mas aí a hora que a gente for virar e mostrar, a gente fala, tá bom? Então, vou pra máquina aqui. Então, testamos a máquina, você vai utilizar a distância da agulha um pouquinho mais à esquerda, pra que fique aquela medida de margem de costura, de 5 a 7 milímetros. Cada máquina tem mais ou menos uma medida pra você ajeitar, então você vai e ajeita. E não esqueça que tem que dar o retrocesso no começo e no final, pra peça ficar bem certinha e não ficar soltando depois na hora da gente revirar a peça. Muito bem, então, costuramos deste lado. Agora, nós vamos pegar a outra parte da parte central e vamos ligar a outra parte reta do corpo. Vamos fazer a mesma coisa. Então, você ajeita... Eu vou mostrar do outro lado pra ver como que ficou. Vai fechar o cone! Agora reta! Eu tô aparecendo até aqui, você viu? Exatamente! Retalhinha vai fechar o conezinho. Então, da mesma maneira que a gente fez deste lado, nós vamos fazer aqui na parte de cima, na outra parte reta. Lembrando que as partes estão direito com direito, muito importante. E aí, você pode alfinetar ou ir direto pra máquina se você tiver destreza pra isso. E lembrando o quê? Mesma coisa do outro lado. Nós vamos fazer pra esse lado. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Bom, já acabou a parte da costura. Vai ficar sobrando um pedacinho de tecido aqui que você pode cortar reto. Tomando cuidado pra não pegar a parte que vem aqui pra baixo. Vamos passar pro lado direito. Com racha ou com seu vira-boneca, o que você tiver aí que você gosta de usar, você acerta bem o biquinho. E agora, nós vamos pegar uma agulha, não muito fina. Vamos colocar a linha de bordado. Eu já tenho uma aqui. Você pode usar a linha de pês-ponto, a linha de bordado de meada, colocar três fios. Ou aquela de bordado de novelinho que não seja muito grossa. Vou dar um nozinho na ponta. Vocês vão pegar o biquinho e vão dobrar... Mais ou menos descendo o biquinho por quatro centímetros. Quatro, três e meia. Aí, você desce, você vê se tá bom, se você gosta dele no ponto onde ele tá. Eu vou segurar aqui por dentro. Eu vou passar minha linha por dentro. Vou usar um alfinetinho pra ficar mais fácil. Ó, tô passando, mas eu tô pegando só um tecidinho. Tá aberto aqui do bonequinho, ó. E aí, eu vou pegar aqui e vou segurar o biquinho. Aqui vai tá um pouco grosso. Tem que tomar muito cuidado. E vou puxando. E vou fazer isso várias vezes que vai formando o biquinho, um detalhezinho do biquinho da coruja. Terminou de fazer, tá bem seguro, tá bonitinho, você vira pro lado do avesso e dá um nozinho. Tá bom. Bom, agora, pra fechar, pra começar a fazer o enchimento dele, nós vamos utilizar a fibra, que eu esqueci de falar no material. É o enchimento dos bonecos. Procure sempre utilizar uma fibra que seja antialérgica. Porque mesmo que seja uma peça que a pessoa não vá dar pra uma criança e tal, pra evitar problemas. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Se eu estivesse trabalhando com uma fibra que soltasse um pozinho, eu já não ia... Ops, derrubou. É... Eu não ia tá conseguindo trabalhar com ela. Então, é bem pouquinho a fibra, não vai ser uma grande quantidade. Você vai colocar... Vai começar a acertar aqui, na parte da cabecinha. Aí, eu já tô com uma agulha e linha aqui. Eu tô usando a linha costura normal. Você pode usar a linha de pipa. Aquela linha de borda da máquina também, se você preferir. Eu uso a linha dupla. Aí, você vai medir, aqui pela parte de dentro, uns três dedinhos. Dá mais ou menos uns três e meio, quatro centímetros. E vai começar aqui por dentro, fazer um pês-ponto. Então, você mede quatro centímetros da parte de cima pra baixo. É como se estivesse fechando um fuchico, meio que grosseiramente. E é por isso que essa coruja, ela vai ter um rabichinho, que fica sobrando esse tecidinho. Estão fazendo aqui uma família de... um casal, parente seu. É, que você vai vender, né? Por favor. Por quê? Porque eu chego de bicho aqui na loja. O que vocês quiserem ficar morando aqui? Eu acho que eles não vão querer. Ah, a Retalhinha e a Clóvis. Lógico que eles vão querer. Diretor, corta isso. Eles são do lado do Clóvis ou do lado do Silva? Tem noção que isso não vai aparecer no vídeo, né? Sério, Retalhinha? Sério? Não sei de onde você tira esse negócio de Retalhinha e Clóvis. É, tá lá na live do Facebook de hoje. É, que fala da Jerusa. Jerusa que não existe, né? Aham, sei. Retalhinha e Clóvis que não existe. Você que falou que seu nome era Retalhinha e Clóvis. Eu também falei da Jerusa. Então tá. Você dá uma leve franzida... Uma leve? Eu não tinha falado leve ainda, né? Dá uma leve franzida. Não fecha. Porque agora você vai terminar de encher. Porque assim ele fica murchinho. Foi só pra dar um formato que fica mais fácil pra você fazer esse franzido. E aqui, ó... Então você vai deixar uma pequena abertura. Uma leve abertura. E vai pegando pequenas quantidades. Uma leve quantidade. Oh, vai ter um monte de gente reclamando hoje. E vai acertando. Levemente. Levemente. Pra ela ir tomando forma. Ela vai levemente ganhando forma. Mas vocês vão ver que é uma peça bem rapidinha de fazer. E vocês vão poder fazer muitas e muitas e muitas. Pode servir de enfeite pra colocar na porta. Eu vou colocar num pau de canela junto com a primeira que eu fiz. Vai ficar um casalzinho. Então você pode fazer de ideia assim. Formar uma família. E vender. Pras pessoas colocarem na porta. Então papai, a mamãe. Ai, tem dois filhinhos. Você faz duas corujinhas menores. E aí você pode colocar uma plaquinha embaixo. Bem-vindo. E aí colocar a criatividade pra funcionar. Ó, ela tá quase cheinha aqui. Tá, vamos lá. Agora eu vou começar a franzir. E se houver necessidade. Vai colocando mais. Vai colocando mais. Bom, tá bom pra fechar agora. É só dar uns pontinhos num canchinho. Muito fácil de fazer. Muito rápido, né, Retalinho? Uhum. Agora a parte do adereço pode ser que dê mais um tempinho, mas é bem rapidinho pra fazer. E aí você dá dois nozinhos e tal. Passa a agulha pro outro lado e corta a linha que sobrou. Já tomou forma. Já tomou forma? Não tem corpinho violão que nem o meu, né? Não. Acho que não. Bom, então tá aqui. Agora vamos fazer o olho. Mostra um pouquinho quanto ficou. Ficou muito. Tá bonitinho, né? Gostei também. Bom, o olho nós vamos fazer dois fuchicos. Lembrando que são duas circunferências de oito centímetros. Deixa eu pegar aqui. Se achar que ficou muito grande, diminuiu um pouquinho. Se achar que ficou muito pequenininho, aumenta um pouquinho. É, na verdade a coruja tem zoião, né? Eu não tenho zoião. Esqueci de pegar os botões. Você tem zoião, sim. Não tenho não. Tem sim. É que minha cabeça é pequenininha. É que é uma das características da coruja. Acho que você pode dar um pause que eu vou levar um tempo aqui. Pra ficar um bom acabamento no fuchico, o interessante é você vir dobrando a beiradinha dele. Meio centímetro pra dentro, tá? Porque assim fica um acabamento bonitinho. Caso você use um botão menor, não fica parecendo aquelas rebarbinhas no tecido. E aí você vai fazer o fuchico da maneira que você esteja acostumada. Nós temos um vídeo de fuchiquinho, rapidinho, que a gente ensinou a fazer no prendedor. Deve estar na playlist, né, diretor? Com certeza, está. Você não fala com o diretor, você fala comigo. Ah, desculpa, retalhinha. O diretor só filma. Ah, entendi. O diretor é o seu. George. George, George. Seja só por ajudar nas filmagens e outras coisas. Entendi. Dois fuchiquinhos prontos. Agora você pode costurar um botão. Eu peguei um botãozinho que tem um centímetro e meio, mais ou menos. Não tem exatamente um centímetro e meio. Ups. Porque se ficar muito pequenininho, vai ficar um olhinho estranho. Não vai ficar lindo que nem o meu. E se você colocar um botão muito grande, ele vai tirar toda a graça do fuchico. Então, é um tamanho mediano que pega bem o centro do fuchico. Eu estou costurando errado. Eu estava prestando atenção lá e fiz a costura do lado errado. Agora, depois de uma pequena demora para colocar ali uma agulha, nós vamos colar os olhos fuchicos no corpinho. Então, você vai pegar a sua colinha. Se você tiver cola quente, você usa. Se você for adepto da cola silicone a frio, que eu prefiro porque assim a gente não queima a mão. Você passa uma quantidade aqui no miolinho do fuchico e vamos ajeitar aqui no corpinho. vai ficar uma parte do fuchico para baixo aqui do biquinho. Você ajeita o fuchiquinho para dentro. É como se fosse a sobrancelha, né? É. Porque eu não tenho. Quando você quer, você tem. Então, pausando a cola, fecha, tá? Para ela não endurecer. E tá aí. Coladinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar. Eu vou utilizar o pau de canela. Aqui já tem a esposa dele grudadinha. Você pode pegar um galho de árvore aí da rua. Começa a prestar atenção quando você for fazer suas caminhadas. E utilizar também. Enfeitar com fuchiquinho, fazer folhinha com feltro. Aí vai dar criatividade. Você vai pegar a basezinha aqui do corpo e vai passar uma dose generosa de cola. E ajeitar a coruja aqui no pau de canela. E aqui vocês vão precisar segurar alguns minutos, fazendo uma pressão. Porque o que acontece? É tecido, é canela. E é uma parte muito... Irregular. Irregular, né? Então, se você colocar e soltar, ela vai subir. E não vai colar suficiente. Então, retornamos. Eu colei a corujinha azul num pau de canela. Aqui tá a rosinha. Foi a primeira que a gente fez. E fizemos uma pequena alteração para deixar ela um pouquinho mais comprida. Então, ficou um casalzinho. Fiz fuchicos coloridos. E amarrei o cordão de rami. Para que ela fique pendurada. Ela vai cair. Então, ela tem que estar de apoio numa porta. Então, caso ela vá ficar pendurada... Pode ser uma parede? Uma parede, uma porta. Caso você queira que ela fique pendurada, né? Com um móbile. O interessante, então, é colocar alguma coisa de apoio no corpo. Aqui atrás. Uma plaquinha de madeira. E passe a cola e segure junto com o cordão. Essa é uma solução que eu enxerguei para isso. Ficou muito fofa. E tem várias possibilidades que você vai poder fazer e montar. Chaveiro, guirlanda. Um montão de coisa bacana. A criatividade vai ser de vocês. Então, assim. Lançando o desafio da retalhinha desse mês, fevereiro de 2017. O primeiro desafio da retalhinha. O primeiro desafio da retalhinha. Se não quiser falar essas coisas no vídeo. Meu Deus, vai! E... É isso aí, então. Você vai pegar a foto dos seus detalhes. Que você vai utilizar na peça. E vai tirar a foto. E depois vai tirar a foto da peça pronta. E vai enviar para a gente pelo Facebook. Inbox. E aí vai ter um álbum. Vão ficar lá as fotos durante um tempo. A foto mais curtida vai ganhar uma lembrancinha da Paninja Finks. E aí, se você gostou do vídeo. Dê o seu joinha. Aproveita e compartilha com os amigos. E se assistiu. Chegou agora. Tá vendo? Tá de passagem. Aproveita e se inscreve. E já coloca para receber a notificação dos nossos vídeos. Sempre que chegar um vídeo novo. Você vai estar recebendo notificação do celular. Tablet. Computador. Recebe? Eu não sei. Recebe? Eu tenho computador. Eu tenho celular. Eu tenho WhatsApp. É. Então, siga a gente no Facebook. No Twitter. No Instagram. E se inscreve no canal mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou demais. E se gostou. Pode colaborar. Pode colaborar. Sendo um padrinho do canal Paninhos e Afins. É só clicar no link apoia.se barra retalhinha. Aí, dessa maneira, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Pode pegar o cartão do marido, do tio, da avó, da tia, do sobrinho, do filho. E passar lá que todo mês debita um pouquinho na nossa conta. É isso aí, gente. Então, tá aqui ó. Primeiro desafio. Retalhinha. Uma maneira de a gente utilizar os retalhinhos. Eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Você viu o botão que eu botei para as haters? Que botão? O botão do volume. Elas podem baixar agora e ver o vídeo sem a minha voz. Gostou? Gostei. Gostou? Você já está olhando o celular, né? Caramba!